Sem Tabu Podcast Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast Eu me chamo Alexandre Felipe E eu tenho a honra de dividir essa bancada Com a maravilhosa Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura Também conhecida como De Tremura Nas redes sociais Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Se você já é inscrito, dá o joinha pra ajudar o canal a crescer Beleza? Hoje nós temos a honra de receber aqui Um convidado muito importante Muito especial Doutor Oswaldo Passos Filho, tudo bem com você Oswaldo? Tudo bem Denise, obrigado pessoal Obrigado pelo convite É uma honra estar participando Disso aqui, desse trabalho, desse projeto Essa coisa maravilhosa Pra gente estar levando um pouquinho mais de informações Sobre saúde, sobre Oncologia, sobre prevenção Várias curiosidades Que muitas pessoas ainda Não tem conhecimento Que precisam ainda as vezes puxar um pouquinho a orelha Exatamente E ainda mais que é um tema que é tão pesado pra muita gente Então, quanto mais conhecimento é melhor Informação é poder, né Oswaldo? Exatamente, sem dúvida E pra quem não te conhece Quem que é o doutor Oswaldo? Bom, eu sou, moro aqui em Rio Preto Minha família é de Polônia É aqui uma cidadezinha próximo a Rio Preto Me firmou em Presidente Prudente em 2001 E fiz cirurgia geral Dois anos em São Paulo Na Santa Casa em São Paulo Depois eu fiquei três anos Na residência em cirurgia oncológica No Hospital do Câncer de Barretos Hoje o Hospital de Amor E olhando todo aquele projeto Eu sempre vislumbrei de em Rio Preto Ter um centro de oncologia Que tivesse tudo integrado Uma equipe multidisciplinar Com cirurgiões Um oncologista clínico Cirurgiões oncológicos A enfermeira Estomaterapeuta Que é aquela enfermeira Que ajuda a gente A cuidar daquelas bolsinhas De cocô, de xixi De curativos, de feridas A psicóloga Que é muito importante Nesse processo todo A nutricionista Porque tem muitos pacientes Com câncer Que emagrecem Entram em desnutrição Então precisa de uma dieta Precisa de uma orientação Melhor Para seguirem A sua vida Durante o tratamento Mesmo depois Do tratamento Um dentista também Porque às vezes Tem paciente que precisa Fazer, por exemplo Um tratamento de boca De garganta E o paciente não Muitas vezes vai ser Um dentista Por que? Você não come Você não mastiga Entendeu? Às vezes o paciente vai fazer Um tratamento Que às vezes dá Aquelas mucosíticas Sapinho na boca E precisa Morder Mastigar E às vezes O paciente vai fazer Uma radioterapia Precisa talvez Fazer uma extração Dos dentes E aí Vai mastigar Vai comer De que jeito? Vai botar prótese? Não vai botar prótese? Vai usar sonda? Não vai usar sonda? Então é muito Complexo Toda a estrutura De você Trabalhar com Um paciente Oncológico A fisioterapeuta Que às vezes O paciente Por exemplo Uma mulher Que faz uma radioterapia Para câncer de colo Do útero Um exemplo Então a radioterapia Ela provoca Com o passar do tempo O ressecamento Da vagina E ela não vai namorar mais Então Existem aquelas questões Assim relacionadas Ao Tabu Tipo Eu não posso namorar mais Tô seca Que a radioterapia Pode provocar isso aí Então existem tratamentos Na fisioterapia Que auxilia a mulher A se soltar mais A relaxar Para voltar Para ter prazer Olha que legal Eu nem imaginava É O paciente Por exemplo Que faz uma cirurgia Acaba desenvolvendo Uma incontinência urinária Incontinência fecal Mulher que faz Por exemplo Uma cirurgia De mastectomia Então tem que fazer Aquela cirurgia De esvaziamento Ganglionar na axila E começa Às vezes Em alguns casos Inchar o braço Então precisa fazer Aquela drenagem linfática Então o paciente Enfim Fazer uma Fisioterapia Para aliviar a dor Uma inflamação O paciente Fazer uma reabilitação Que precisa Amputar um membro Está com aquela dor Fantasma Precisa botar uma prótese Enfim É uma infinidade Bem grande E hoje você conseguiu Esse Conseguiu reunir Essa equipe multidisciplinar Conseguimos Hoje a gente conseguiu Juntar profissionais Assim Nessa Nessa área E nós fizemos Um serviço Que é único Aqui em Rio Preto Para a gente Oferecer ao paciente Com câncer Todo esse carinho Esse tratamento Se estrutura Adequado Eu acho que é importante Esse processo de humanização Mesmo Porque já vai ser Um momento Que vai ser muito difícil Para ele Porque antigamente Quando se falava Que a pessoa tinha câncer Já era como se fosse Um sinal de Que vai morrer Sentença de morte Já era uma coisa Não, tem câncer Pronto E todo mundo já passou Por alguém que perdeu Com câncer Então esse processo De humanização É muito importante Em tudo isso Se o paciente Não tem aquela humanização Ele não sente acolhido A adesão dele Ao tratamento Não é adequada E se não é adequada O tratamento É ineficaz Muitas vezes Ele não é Realizado E não é Como se diz É Melhor aproveitado Não é Não tem um tratamento Com resultados melhores Tem uma qualidade De um tratamento Melhor Então ele precisa ser Porque as vezes Por exemplo O paciente vai no consultório Tem coisas que ele não se abre Com o médico Mas ele vai abrir Com o nutricionista Ele vai se abrir Com a Com quem se identifica mais Exatamente E nas nossas reuniões A gente Nós fazemos as nossas reuniões Multidisciplinares E nós vamos discutir Sobre um determinado caso Então nós temos um paciente Assim que Que é extremamente fechada E que está Precisa se soltar mais Então a psicóloga Precisa falar Olha Vamos trabalhar mais Nesse aspecto aqui Olha O paciente fez uma cirurgia De intestino Vai precisar usar a bolsinha Então assim Ele tem nojo De mexer com cocô A família não sabe Não quer Mas e aí Ele está dormindo De repente vai se virar E começa a sair cocô À noite E vai tendo um hospital Vai tendo um pronto-socorro Então ele é treinado Para isso aí Ele é reabilitado Para se autocuidar Quando não pode Alguém da família Alguém Um cuidador Vai ter que ser Treinado para isso aí Então para ele fazer Tudo de preferência Dentro da sua casa Com qualidade Com segurança Com satisfação Então para que o paciente Ele tem que ter Aquele O enfrentamento Mais adequado Para a doença E saber que assim Ele pode ir na praia Ele pode ir na piscina Pode ir na festa Ter uma vida normal Sem dúvida Sem dúvida E por que você escolheu A oncologia Porque dentro da medicina Tem várias possibilidades E a oncologia É algo bem Difícil E por que você escolheu Justamente essa área Você gosta de desafios Como que é Não, não foi Eu estava no quinto ano Da faculdade Isso lá Em 2000 E eu estava Na minha Estágio de pediatria E eu estava passando Pela cirurgia infantil E naquele dia Eu tinha uma garotinha Com um tumor Neuroblastoma Um tumor Assim Da infância E que é um tumor Que cresce muito grande Ali próximo No abdômen E aquela criancinha Tinha dois anos E Alguns meses Dois anos e pouco E a gente Eu criei aquele vínculo Com a família Então a família Viu Sabia que eu era um aluno Estudante de medicina Só que assim A gente acabou Ficando Desenvolvendo Uma 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 proximidade Que eu Eu queria Comecei a estudar bastante Aquele caso Ver E ver como que é Como é complexo A estrutura De você Da família ficar ali Da mãe ficar ali dentro Ficar dias e dias e dias Dentro do hospital Uma criança Que estava indo Na creche De repente Parou de ir Estava assim Dentro do hospital Numa caminho De hospital Então o mundinho dela Acabou mudando Então quer dizer A gente comprava Livinho para ela pintar Brinquedinho para ela Brincar ali Também tinha Algumas regras Então a partir daí Eu deixei aquela Meu sonho De fazer cirurgia cardíaca Olha Para fazer Oncologia Então foi Por causa dessa menina Foi uma menina Que foi Parece que Colocada na sua vida Para mudar a sua vida E Oswaldo Câncer Tem Por exemplo No Brasil A gente tem Diferentes Tem incidência maior De determinados tipos De câncer Por exemplo Câncer de pele Por causa do sol Quais são os mais comuns Por aqui E quais assim Que você acha Que são os mais letais Que é mais difícil De tratamento Mais difícil De curar É um produto Bem complexo Então assim A gente ouve muito Falar assim Que o câncer de mama É o câncer mais incidente Da mulher O câncer De próstata No homem Não Não é o segundo Na mulher É o segundo No homem O primeiro É o câncer de pele Ah é? Então eu sempre falo Com colegas Assim No congresso No ano passado A gente falou bastante A respeito Eu disse Comentei Com o pessoal A gente tem que começar A trabalhar Que falar Que o câncer de pele É um câncer Muito comum Muito incidente Felizmente O câncer de pele Não melanoma Deixa bem claro isso Porque é o câncer De pele Caracterizado Pelo Dois tipos mais comuns Câncer de base Do celular Câncer de base Carcinoma Espino celular Melanoma É uma outra Área Uma outra Estatística Uma outra Incidência E porque assim Ele envolve Uma faixa etária Mais avançada Dos pacientes Com 60 70 80 anos E é Não é um câncer Que dá uma vez só Então tem paciente Que tem Todo mês Ele está tirando Uma lesãozinha De pele Cada dois Três meses Ele está tirando Uma lesão De pele E trabalharam Muito tempo Na roça Lá atrás Numa época Que não tinha Protetor solar Não tinha informações Não tinha O pessoal tinha que trabalhar Trabalhar com ela da família Então ele ficava Muito tempo no sol E hoje ele paga Um preço por isso Então Se a gente não começar A falar A respeito disso Agora Nós vamos ter Daqui As próximas gerações Vão pagar Por esse preço Nós temos que começar A falar Desde já E não se fala muito Eu nunca ia imaginar Que o câncer de pele É o mais comum E a pele É o maior órgão Do corpo humano Não é Osvaldo Então assim Agora que chama atenção Pessoas Por exemplo Que estão Dentro de um ambiente Fechado Não ficam no sol Com câncer de pele Estão desenvolvendo Também É a luz artificial Também O Douglas Apaga essa luz aqui Que agora fiquei com medo Então tem muito Tem muito Tem muito disso Então por exemplo Tem pacientes Cada vez mais jovens Detectando o câncer Precocemente Então tem as lesões De pele Eu vou falando Melanoma por exemplo Que é caracterizado Com as lesões de pele Negressida Que tem uma borda Muito irregular Parece Não é aquela coisinha Bem redondinha Bem delimitada São as bordas irregulares Tem várias pigmentações As colorações Pode ter O cinza O azul O preto O marrom Então tem várias outras Cores dentro De uma mesma pinta Uma mesma lesão de pele E ultimamente Ela está crescendo mais Ela pode estar ulcerada Ela pode estar Sangrando Tá Tem um paciente Que todo dia Que chamou a atenção Dele Que sempre teve Uma lesão No lobo Da orelha E começou a perceber Que na fronha Do travesseiro Tinha sangue Então estava Atrás do lobo Da orelha Um melanoma Né Então Depois da mulher Câncer de mama Na mulher O colo do útero Né Então hoje nós temos As mães Né Tem que levar As suas filhas Pré-adolescente Para vacinar Contra algumas cepas Do HPV Eu sou vacinada Então tem que Tem que tomar Então a gente fala Tanto hoje sobre Vacina Então hoje nós temos Que tomar Vacina Logicamente antes Por que fazer Na pré-adolescência Porque Não é porque Não só porque ela não teve Ainda nenhum contato Com a vida sexual ainda Mas que está Num período Que o sistema imunológico Ele está aflorado Quer dizer Ele recebe a vacina E o sistema imunológico Começa a desenvolver Anticorpos contra O HPV Se um dia A criança Adolescente A mulher Ou o homem Tiver contato Vai ter já Uma defesa Mais propícia Para isso Só que também É mesmo assim Vacinou Não é também Garantia de que também Não vai ter Então os cuidados Também tem que ser Redobrados Tem que existir Né Um homem Câncer de próstata Né Pensar aí Quais são os tumores Mais difíceis de tratar Depende muito Da fase do diagnóstico Todo câncer Quando ele é diagnosticado Precocemente É mais fácil Tem mais chance De cura A cirurgia Acabar sendo Uma cirurgia Muitas vezes Menor Menos Menos Devastadora Vamos falar assim Uma cirurgia Menos mutiladora Então você pode Fazer uma cirurgia Conservadora Que aquela cirurgia Por exemplo Câncer de mama Faz a quadrantectomia Tá resolvido É A minha tia Teve câncer de mama Mas ela Ela é muito Prevenida Ela sempre faz Exames Duas vezes por ano Pegou um carocinho Não tirou o seio Foi só um quadrante Tá resolvido Resolvido Tá lá com os dois Seis Então Eu acho que As pessoas Não tem muita noção Do quanto a prevenção É importante Pra esse tipo de doença E eu acho que Pra homem também Ele não tem o costume De se cuidar Não é igual as mulheres Porque igual Por exemplo Eu tenho um tio Que ele faleceu De câncer de próstata Porque ele nunca Foi fazer o exame Porque como assim Enfiar o dedo lá E sabe E hoje ainda Tá um pouquinho mudando Antigamente era muito mais Era pior Mas ainda tem isso Não tem doutor Sim Por exemplo Nós temos Nos conhecer Existe o autoexame De mama O autoexame De pele Tem autoexame Por exemplo Do testículo Então a mulher Tem que se tocar O homem tem que se tocar Tem que palpar O testículo tem que ver Se tá do mesmo tamanho Um no outro Tá dolorido Tá mais endurecido Tem um caroço aqui Então tem que Se tocar Fazer o autoexame De pele Olhar na frente do espelho Essa pinta Não tá aqui Essa manchinha Tá crescendo Então Por que tá Aí diferente Então tem que saber E a gente vê muitas vezes Assim um paciente idoso Nesse período de pandemia Principalmente Que a pessoa Deixou de ir no hospital Deixou de ir no médico Ah, eu tô com medo Tem muitos casos Por exemplo De pacientes com câncer de pele Que deixaram de ir no consultório Procurar ajuda Não só comigo Mas com outros também E que a lesão de pele Que antigamente Era uma lesãozinha Que você poderia fazer Uma cirurgia pequena Simples, rápido, fácil Hoje transforma uma coisa Assim, sabe Que tá comprometendo Osso Tá comprometendo Nariz Por exemplo Uma orelha Tem que tirar um pedaço da orelha Tem que tirar uma parte do nariz Então E aqui são aquelas pessoas Que tem aquele comportamento Que adora passar uma pomada Abre o armarinho do banheiro Pega uma receitinha da avó Vamos pegar, né? É, e passa qualquer tipo de pomada Entendeu? Ou passa Aquelas pomadas Que tem lá 80 anos Analidade Já não tem nem mais Aquela pomadinha Que tem 80 anos de idade Ah, eu sei É uma redondinha Ah, eu passava isso É, minâncora Minâncora Tem gente que passa Aquela pra descongestionar O Vic Vaporubi O Vic Vaporubi Então passa MN pra assadura Uma pomada pra assadora Uma pomada de antibiótico Uma pomada de corticoide Então quer dizer Essas pomadas Têm as suas indicações Não é pra passar em qualquer lugar Né, então não vai resolver Né, então tem muito isso Então é muito complexo Então a gente fala muito que As pessoas hoje têm a tecnologia Que liga no consultório Mas até o SUS também está oferecendo Os atendimentos por telemedicina Então dá uma ligada Isso aí precisa ser melhor difundido Pra tá com dúvida Liga, vai atrás Faz a telemedicina Mas as pessoas vão no Google Como fazer para aí A receita é o céu aberto, né? A pessoa procura no Google Ah, vai procurar sobre Por exemplo Melanoma Então ela não vai ver Melanoma As coisinhas Menos agressivas Melanoma Vai ver as coisas Aquelas fotos já Então a pessoa vai estar lá Desesperada Porque viu lá Isso aqui pode matar Pode Pode Né, então assim Tem que ter os cuidados Né Oswaldo Pela sua experiência Assim O que mais interfere O que mais pode causar o câncer São fatores ambientais Fatores genéticos Qualidade de vida Por exemplo Come muita comida industrializada Ou tudo isso Muita pessoa fala Emocional também Que é como Sim Emocional É bastante Sem dúvida nenhuma Assim Fator genético Interfere Interfere Tá Mas não é o principal Quem tem Por exemplo Caso de câncer de mama Na família Pode Ter mais risco De ter um câncer de mama Então por exemplo Assim Eu tenho Famílias Eu tenho pacientes Que a família tem A mãe teve A irmã teve A tia teve Então quer dizer É uma história Familiar bem Positiva Então tudo depende Hoje em dia De qual a idade Em que foi se diagnosticado Primeiro um ponto Quanto mais cedo um paciente Uma pessoa tem um câncer Na maioria das vezes São de formas esporádicas Tá Sem relação com a genética Mas muito ligado A É Fatores ambientais Alimentação inadequada Obesidade Hábitos e vícios Ruins Fumar Bebê Fumar e beber Bebida ao córreo Que tem excesso Os dois são Talvez os piores Tá Sedentarismo Não praticar atividade física Uma alimentação adequada Vacina por exemplo Contra a hepatite B Entendeu A hepatite B pode ser É Prevenida Né Por uma vacina Então o câncer O vírus da hepatite B Pode causar câncer de fígado Né HPV Pode causar câncer de colo do útero Pode causar câncer de orofaringe Né Câncer de ânus Canal anal Então tem uma série De outros casos E outros vírus também Por exemplo Bactéria É O H. pylori Por exemplo No estômago O pessoal tava com gastrite 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 Então assim Precisa fazer uma endoscopia Tem o momento certo Pra fazer endoscopia Tem o momento certo Pra fazer uma colonoscopia Então tem exames preventivos Mamografia Papa Nicolau Então todos os exames É Pertinentes A cada sexo Pra cada faixa Etária Então buscar Uma orientação médica Doutor Quando que eu tenho que fazer Primeira mamografia Quando eu tenho que fazer O primeiro Papa Nicolau Quando eu tenho que fazer A primeira endoscopia Colonoscopia Assim por diante Não é o exame mais sofisticado Que vai prevenir Né Então tem que ser feito Uma orientação Saber As orientações Eu sempre costumo falar Sempre que eu posso Eu divulgo Assim Você tem um caso De câncer na família Procura saber Quem foi Vai atrás Do resultado Da biópsia Vai procurar Se informar melhor O que era Então por exemplo Às vezes tem paciente idoso Que teve câncer de garganta Doutor Meu tio Meu pai Tem um câncer de garganta Por exemplo Eu tô com medo de ter Falei Você fuma? Você bebe? Não Seu pai fumava? Bebia? Bebia Então quer dizer Se você já não tem Esses vícios Já eliminou Uma coisa enorme Duas coisas enormes Aí pra aumentar o risco Tem muitas questões Genéticas Envolvidas no câncer Mas não significa Que elas são Herdadas Não são passadas De pais Pra filhos Tá E se você tá Sofrendo um ataque enorme A fatores de risco Então É possível Que você tenha Isso aí Um dia Assim não só com o câncer Pode ter outros problemas Outros problemas de saúde também Outras doenças benignas também Que São oriundas também De hábitos E vícios também Na sua vida Ao longo da sua vida E doutor Assim A rapidez No diagnóstico É É decisivo Pro sucesso do tratamento Sim Sem dúvida Quando você descobre Precocemente Você consegue fazer Um tratamento Melhor Você vai trabalhar mais Que tá logo no começo E eu imagino que os médicos Têm que ser muito fortes Porque Como que é Por exemplo Você dar uma notícia Que por exemplo Já não tem mais jeito Ou um diagnóstico Pra falar Olha Então Você tá com câncer Como que é assim Porque eu acho que Deve ser muito difícil Ou não Já tá acostumado E o paciente Ao longo da consulta Você percebe Né Se ele quer saber Se ele não quer saber Mas quando você detecta Que tá uma doença avançada Você tem que explicar Pra alguém Então você vai sentindo Se ele pergunta Ele tá É completamente consciente Não tá Sub-efeito De nenhum tipo de medicamento Uma pessoa hígida Ele pergunta pra mim Doutor Qual é o estado Da minha doença hoje Eu sou obrigado a falar Agora Tem pacientes Assim que não querem saber E você percebe Nisso Aí você chama A família do lado É Às vezes você faz Um bilhetinho assim Olha Você vai tomar Esse receitinho Na verdade Tem um bilhetinho ali Pra falar Preciso falar Com vocês Ai Se eu recebi Um bilhete desse Do médico Ai meu Deus Mas na verdade Assim É pra você De repente Poupar Se de repente Talvez Seja melhor pra ele Receber da família Esse tipo de medicamento Sim né Porque é muito pesado Então assim Se o paciente Tá lá bem Conversando Andando O paciente De 80 e poucos anos Tá com câncer de pulmão Fumou a vida inteira Você vai falar pra ele ali Meu senhor Eu só tenho lá Seis meses de vida Eu só tenho que parar de fumar Se ele parar de fumar Vai resolver o problema dele Não Então ele sente prazer Não tá sentindo dor Não tá sentindo falta de ar Tá com um tumor enorme lá Então nós temos que dar qualidade de vida pra ele É a humanização mesmo A humanização É o tratamento E aí você tem Por exemplo Dentro da nossa equipe Também tem a médica Que faz também a parte De cuidados paliativos Sim É muito importante isso De cuidados paliativos Exatamente Então quer dizer Esse paciente Ele precisa receber O tratamento Certo Neste momento Então quer dizer Não é a quimioterapia Que vai salvar ele Não é uma cirurgia Que vai salvar ele Mas ele precisa de assim Orientação A família Precisa estar orientada Porque a gente vê muitas vezes Assim A família toda desesperada Abalada Desestruturada E se ela não for parada De forma correta Adequada Ela vai carregar um trauma Pro resto da vida Porque Meu pai Meu pai Minha mãe Ficou de cama Vomitava Falta de ar Quer dizer É triste você ver tudo aquilo lá E você carregar tudo isso aí Né Pra quem teve isso em casa Vai lembrar Vai saber o que eu tô falando Né Então Melhorar Essa situação Oferecer Qualidade de vida Não só pro paciente Mas também pra família Que acompanha É extremamente importante Então aí Nessas horas também Uma alimentação Qual a alimentação Qual a melhor alimentação Que vai dar pra ele Ah você vai dar uma tabelinha Pra ele comer Duas colheres de sopa De arroz Não O que o senhor gosta de comer É se eu soubesse que eu ia morrer Eu ia comer fast food Pizza Ah já Não Mas se comer a vida inteira Né Agora eu vou parar já Ah não Vai me dar batata doce Não Não quero Quero né Certamente Entendeu aí Nesse momento que você vai E de preferência Ele ficar dentro do conchego do celular Ao lado da sua família Ir pra um hospital Realmente quando houver necessidade Ir pra uma internação Quando realmente houver necessidade Né Que não dá pra fazer em casa Né Então aí você faz Esse acompanhamento Esse tratamento Onde tiver que ser feito E Oswaldo Você acredita em vida após a morte? Olha Ela já quer gerar polêmica Denise E como você vê? O que você acha que acontece Depois da morte? Eu ainda Eu acredito Tá Mas assim Se você falar pra minha Vamos discursar a respeito disso Vamos Dissertar a respeito disso Como funciona Eu tenho muita coisa pra aprender Tem muita coisa Muitas teorias ainda Muitas Pra ver Mas assim Ao longo da minha vida Quando eu tava na Residência e tal A gente tava plantão Então as vezes a gente Num final de semana Numa noite As vezes A gente tinha que dar notícia Pra duas Três pessoas Famílias Olha Faleceu Foi óbito Não aguentou E durante muito tempo Eu vi muitas vezes O paciente lá Há dois Três Quatro dias Lá Agonizando E o filho A filha O neto Ou alguém da família Tava chegando Pra ver E o paciente não tava conversando Tava inconsciente Tava numa situação ali Muito triste Muito ruim E você conversava com ele Perguntava pra ele Você tá sentindo alguma dor E tal Tava assim Em coma Se eu chegava Alguém da família Falava assim Pai Oi mãe Sou eu Fulano Tô aqui Vim te ver E tal Passava um tempinho A pessoa Partia Então eu vi muito isso Como se fosse uma despedida Então a pessoa sabia A pessoa tava esperando Então tipo assim A pessoa Muitas vezes assim Olha A filha tá chegando A neta tá nascendo Vai nascer Então eu tenho recentemente Um caso muito próximo também De uma pessoa também Que teve muito próximo A mim Cuidou de mim Me conheceu desde a infância E foi numa situação dessa A netinha dela chegou Passou um tempo Ela cumpriu sua jornada Né Então É Assim São várias situações Né Tem paciente de várias religiões Várias crenças E tem as suas Suas O paciente ateu É mais fácil de lidar com ele Ou É raro também Aparecer um ateu Porque no fim Todo mundo acredita Em alguma coisa No fim Nós tá morrendo Você reza até pra Né Olha Essa questão da religião Na saúde É É complexo Né Porque tem assim Tem várias situações Nós temos que também Estar sabendo disso Né Por exemplo Tem a Que não quer receber Por exemplo Uma transfusão sanguínea Nós temos que respeitar Tem Jeová Testamento de Jeová Então tem que ter pessoa Afinal Doutor Eu não vou fazer tratamento Porque Deus vai me curar A gente respeita isso Ah é Doutor Eu vou matar o remédio Você sabe que não tem Nada cientificamente comprovado Que aquele medicamento Vai resolver Mas assim Cabe a nós Falarmos assim Que olha Esse tratamento Não tem evidência científica Vou tomar cloroquina É Tem A fosfoetanolamina também A graviola Você já Te pergunta A graviola Um monte de coisa Entendeu Então Tem um monte de medicamento Tem um monte de coisas É porque na casa Da minha mãe Tem uma árvore de graviola E vai direto A gente lá pedir folha Pra fazer chá Pra tratar É No norte Lá também tem um monte De coisa Tem aquela None None Também tem um monte De coisa Ah Medicamento chá De não sei do que Pra colesterol Enfim Tem gente que tomou Falou Tomei isso aqui Melhorou Será que melhorou Por causa do medicamento Ou melhorou Porque tinha que melhorar Então tem casos Então tem casos A gente sabe Que nós ouvimos Falar que tomou A fosfoetanolamina Não estou aqui Fazendo defesa Não é isso Mas assim Tem pacientes Que nos procuram Eu falo Eu não posso prescrever Tá Eu posso prescrever Aquilo que está dentro Da minha Que é Cientificamente comprovado E tem estudos Sobre essa substância Estão avançando Ou já se concluiu Que não resolve mesmo Ou continuam pesquisando Essa fosfo Que você falou Isso começou lá Em São Carlos Então eu sei que Parece que ainda tem estudos Ainda tem estudos Então não foi completamente Descartado também Não sei te dizer É uma coisa assim Sinceramente eu nunca Fui muito atrás Eu tenho pacientes Que deixaram É mais crendice Do que ciência Na verdade Eu tenho pacientes Deixaram Sumiu do consultório E eu fiquei sabendo Por outras pessoas Que foi tomar O medicamento Não durou Um mês de vida Abandonou tudo Tem situações Eu não tenho Nesse caso Que tomou Fez tratamento Exclusivo com isso E curou Curou Eu não conheço Eu não conheço Oswaldo E o que tem De mais moderno Assim Já que esse Não funcionou Não está funcionando Tem que testar Testou Não está dando certo E tem alguma novidade Que alguma coisa Que possa dar esperança Ou as coisas vão evoluindo Muito devagar Ou você acha Que a evolução Do tratamento Vai ser assim Gradual Passo a passo Ou que pode aparecer Uma droga Meio que milagrosa Meio que poderosa Olha A oncologia É uma das áreas A medicina Que mais Se avançou Mais se avança E muito ainda Vai se avançar É O tratamento do câncer É multimodal Então assim Você tem uma cirurgia Bem indicada Na hora Correta Na hora Adequada Tratamento clínico Adequado No momento adequado Para Diagnóstico Correto Radioterapia Mesma coisa O tripé da oncologia Ok Cirurgia Radioterapia E tratamento clínico Tratamento clínico É o que? Quimioterapia Hormonioterapia Terapia alvo Tá Então são várias 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 formas De tratamento Dentro da oncologia clínica Então a cirurgia São as técnicas Cirúrgicas A cirurgia convencional A cirurgia aberta Né Uma cirurgia abdominal Tem que fazer aquele corte enorme Na barriga Dependendo do tipo O caso Cirurgia minimamente evasiva Que é a laparoscopia Ou a cirurgia robótica Então cada uma delas Tem a sua Correta indicação A sua correta Utilização Então por exemplo Não é uma cirurgia robótica É mais moderna É mais cara Tem vários benefícios Né Menos dor Melhor recuperação Tá Então É infinitamente Muito melhor Dependendo do caso Não é pra toda a cirurgia Você não vai indicar Por exemplo Uma cirurgia robótica Pra fazer por exemplo Uma cirurgia de vesícula Não tem Não tem cabimento Então hoje É onde se Emprega-se muito A cirurgia robótica Pra cirurgia pra próstata Bexiga Cirurgia coloretal Tá Cirurgias pélvicas De um modo geral São cirurgias bem É Indicadas Tem muita cirurgia Robótica Em cabeça e pescoço Também muito utilizada Por quê? Porque a forma com que As pinças trabalham Lá dentro da barriga Dentro da Calidade oral A forma Pinças e instrumentos Muito delicados E uma precisão Muito adequada Então as pinças Elas tem Movimentos Muito Preciso Num lugar Bem restrito É pré-programado Esses movimentos? Não É o médico ali O paciente Está deitado aqui E aqui são os braços Do robô Então o braço vem Antes A gente O paciente Está anestesiado Deitado A gente faz as punções Em locais Previamente Demarcados E aí coloca Aqueles trocados Aqueles tubinhos Para a pinça Entrar Aí o robô Vem E são acoplados A esses Por exemplo Como se fossem Esses braços aqui E lá do outro lado Está o médico Cirurgião Treinado Habilitado Capacitado Para fazer Esse procedimento Então ele está lá Assim Com uma roupa privativa Do centro cirúrgico Está longe Alguns metros Do paciente E ele está lá Olhando uma câmera Né Um foco E mexendo Nas Nossa Muito Quem imaginaria Que hoje Teria isso Né Então ele Para a cirurgia robô Eu acho que é um robô Que está Não É um médico Por enquanto Mas eu acho que A evolução da coisa Vai ser programar O robô Para fazer Aquilo Porque o humano Pode errar De repente Tem uma equipe aqui Quem está operando É o cara Que está lá Numa outra cidade Numa outra país Olha que legal Entendeu Pode ser Interessante É possível Acho que vai ser O futuro O futuro Quer dizer Eu preciso operar Mas não tenho Experiência para cirurgia Eu falo Olha Se precisar converter A cirurgia Para fazer aberta Eu sei Um exemplo Ah mas a cirurgia Você não pode ver Que me ajudará Não Se você quiser Conecta tudo aí Vou trabalhar Home office aqui Então vai aí Liga aí Que loucura Nossa interessante E doutor Você acredita Posso chamar de você? Pode Claro Depois que chama Pergunta Claro Você acredita em milagres? Porque tem muita gente Que já escutou Aquela história Olha eu estava desenganado Pelos médicos Mas ó Viveu Ou pela fé Ou por algum motivo Você já viu milagres Também? Eu não sei Eu não sei dizer assim Se algumas situações Foram milagres Mas assim Eu tive Inesplicável Você teve É Porque o paciente Melhorou daquela forma De uma rápida Bruta E há Porque assim Fulano de tal A fulana Tinha uma doença Avançada Foi feita cirurgia Foi feita quimioterapia E de repente Está com tanto tempo Assim de sobrevida A ciência não fala isso Mas obviamente A ciência não é A medicina não é Uma ciência exata A oncologia não é Uma ciência exata Então assim Tem situações Que assim Por que A pessoa Teve uma sobrevida Maior Óbvio Todo mundo poderia ser assim Seria melhor Né Mas tem essas situações Que Não sei se eu posso Falar que é milagre Entendeu É a mesma coisa Quantas pessoas Estão em uma UTI Sofreu um acidente Lá E a gente vê assim O médico chega na família E fala Olha Bateu a cabeça É Teve uma Trauma no fígado Sangrou bastante Só por milagre A pessoa depois Passa uma semana Sai andando Do Hospital Né Então Do centro cirúrgico Da UTI Na oncologia É Eu nunca presenciei Algum fato Assim De Milagre Assim Que eu poderia atribuir Um milagre Até hoje Não Não Mas sim Eu tenho Muitos pacientes Tementes A Deus Tementes A uma Força maior Tá Que tem Toda a sua Religiosidade Toda a sua Crença Sua fé Tá E a gente Também A gente sente Alguma força Também No nosso dia a dia Você acha que as pessoas Que são mais de fé Assim que tem Mais felas Se recuperam melhor Mesmo que seja Alguma coisa mental Tipo na cabeça dela Ela põe na cabeça Porque Deus vai Sarar ela Você acha que O cérebro Consegue fazer com que O corpo reaja melhor Aquilo Hoje em dia Todo mundo fala Graças a Deus De uma forma Muito automática Então assim Sabe Desenvolver a sua crença Desenvolver a sua fé É fácil Dar a boca pra fora Mas você se percebe Tem pessoas que tem Uma demonstração Uma Executam isso De uma forma Muito diferente De outras Então essas pessoas São mais otimistas Que tem mais fé Que profetizam Assim na sua fé Né Tem uma recuperação Muito diferente Tem uma Uma evolução Muito diferente Né Tem uma condução Do seu caso Muito diferente Tá Eu acho que a questão Emocional também Eu acho que a questão Emocional E a religiosidade Andam muito próximos Interferem bastante E por falar em Questão emocional Eu queria saber A questão emocional Dos médicos Né Porque igual você Você convive com a morte Né Às vezes você tá lá Com o paciente Não Assim O que eu quero entender Não Assim Vou recapitular Você na sua vivência Você também lida Você lida Não Mas você lida também Com coisas boas E também com perdas E como que é lidar Com perdas Assim Porque Pra você médico Assim As suas perdas pessoais Por exemplo Você perdeu seu pai Recentemente Eu sei né Que nós somos amigos E tal E você É diferente Pra você Ou você Você Oswaldo Filho É uma pessoa Como outra qualquer E sofre do mesmo jeito Ou você consegue Também ter esse Distanciamento Na sua vida Às vezes tem coisas Que a gente acaba Se envolvendo Né Então O paciente em si Acaba Te olhando De uma forma carinhosa Te olhando De uma forma Tudo Dentro do mais profundo respeito Sabe E Olha pra você De uma forma diferente E te cativa De uma forma diferente Né Assim Também tem outras pessoas Também Opostas né Também tem pacientes Que não Não são muito de conversar São pessoas mais Secas E assim A gente tem que também Entender Estar preparado pra isso E a gente também Nós temos que saber Até onde nós podemos avançar Quando falar toda a notícia Falar toda A situação A realidade Pro paciente Então tem casos Assim por exemplo Você vê um exame O paciente faz um exame De rotina Por exemplo Uma mamografia Ela faz E traz lá E vem uma classificação Lá Que fala Olha Você precisa Prosseguir a investigação Ou seja Fazer uma biópsia Essa notícia Já é um bate Já é uma Eu vou fazer biópsia Por quê? Mas assim A gente tem que explicar Pro paciente Não é porque É um câncer Então é uma imagem Radiológica Que precisa ser Melhor avaliada Pode ser Muitas vezes A gente recebe A gente fala Precisa fazer biópsia E muitas vezes Não é Então essa é a coisa Boa Da notícia boa Também Ai que ótimo Só vê o lado negativo Que absurdo Exatamente Às vezes a pessoa Tem lá Hábitos ruins Fuma Bebe Obesa Não tem uma Atividade De vida Adequada Então lá tem Vive reclamando De refluxo Vai lá Faz uma endoscopia Tem lá Uma esofagite Já tem uma Uma inflamação No esôfago Lá fala Olha Você precisa mudar Teus hábitos Para de fumar Emagreça Perca peso Porque senão Isso aqui Vai desenvolver Um câncer Então a pessoa Tem uma Oportunidade Ela tem Um novo Vamos fazer O prazo De validade Ela pode ser Renovado Vamos falar assim Vamos otimizar Esse momento Vamos mudar Teus hábitos Para você reverter Essa situação E hoje em dia O estilo de vida Favorece sim O aparecimento De doenças Porque a gente Olha Nem pegar fila Mas para pagar A conta No banco A gente pega Porque a gente Paga sentado No sofá Do celular Então A gente foi deixando Vai na padaria Dois quarteirões Pega o carro Põe na padaria Então Eu acho que A gente foi deixando Não A gente liga Para a padaria Trazer Que pega carro Não Está atrasada Então Esse tipo De estilo De vida Que a gente Leva hoje Acaba favorecendo Uma piora Do O mercado Já parou Pensar Vamos separar Um carrinho Vamos ver Alimentos naturais E vamos ver Alimentos industrializados Ultraprocessados Começa a fazer Esse teste Vê Se vai ter Mais coisas naturais Saudáveis Do que outras coisas Caixinha A gente vê Pega Pega o leite da vaca In natura Acabou de tirar Coloca ele na geladeira Fica uma semana Vê o que vai acontecer Pega ela Vai zerar E o leite De caixinha Fica meses Na prateleira Conservante Pega um suco De laranja Coloca na prateleira Uma laranja Em si Coloca Deixa na fruteira Há muito tempo Que vai acontecer E por que Aquele suco Pode ficar vários dias Aberto na geladeira Não estraga Exatamente Aí a gente vai pensando Quanto que a gente Aí depois não sabe Por que Que a gente tem doenças Eu por causa Da enxaqueca Eu comecei a mudar Um pouco a alimentação Para alimentação natural Porque eu descobri Que o glutamato monossódico Que é um tempero Que vai em praticamente Tudo que é industrializado Me dá dor de cabeça E aí depois que eu tirei Esse Aboli praticamente Tudo que é industrializado Eu estou fazendo Minha própria comida Não estou indo comer Em restaurante Porque eles usam O glutamato E eu consegui sentir Uma melhora No meu quadro geral Assim Mas de tudo De disposição De vista melhor De ouvir melhor Parece que o organismo Inteiro funciona melhor Se você não come Essas coisas Eu leio Agora eu vou no supermercado De lupa Eu leio todos os ingredientes Eu não sei Se tem algum ingrediente Que eu não sei o que é Eu não compro Porque isso pode me dar Uma dor de cabeça Então eu tenho Essa sensibilidade Então imagine a D No mercado de lupa Lupa linda Vou lá Tem molho de tomate Que não tem Glutamato Tem molho que tem Então eu pego O que não tem Então a gente vai Tentando fazer Essas escolhas Mas é difícil O tomate não faz o molho Então é meu próximo É o próximo passo É o próximo passo Porque o molho Também tem o conservante Pode não ter Essas substâncias Que me fazem mal Mas vai ter outras Que podem prejudicar Isso mudou o produto O sumo de aranjo O leite lá de caixinha E outro é o molho de tomate É verdade E assim mudando de assunto Que eu acho que é um assunto Que é importante A gente falar ainda mais No dia de hoje Você falou da vacina Que é importante E nós estamos em pandemia E tem a questão das vacinas Que a gente está vacinando Tem gente que já está Na terceira dose Só que aí tem uma corrente De pensamento Que fala que Não é bom tomar vacina Porque ela não teve o tempo Estudado o suficiente Que pode dar Alguma consequência Você enquanto médico O que você acha Da vacina De tudo o que está acontecendo Eu sou um patrônico A favor Da vacinação Eu não sou a favor Assim Os tratamentos Que houve Tantas polêmicas A respeito De dar isso Daquilo Associa com tal coisa Outra coisa Isso aí não Eu confio ainda Na ciência Tá A ciência Você fala Para isso Fala Mas assim As vacinas Foram Oferecidas Ofertadas De uma forma Muito mais rápida Foram Será que Pergunta Por que uma vacina Foi tão rápida Liberada Aprovada Pelos órgãos competentes São vários países Vários cientistas Vários centros De controle de doenças Todo mundo focado ali Quer dizer Não é uma pessoa só Não foi chancelado Chancelado Por uma única pessoa Foi passado Por vários Setores Vários centros De estudos Vários centros De pesquisa Que Ofertaram Isso aí Agora Acho que existe Realmente Uma questão Da mesma coisa Se um gosta Do Sei lá De açúcar Eu gosto de adoçante Então quer dizer Cada um tem Uma preferência A gente tem que respeitar Eu cabe a mim Não estou aqui Para discutir Se vou ou não Não vou obrigar Ninguém a tomar Eu enquanto médico Eu sou a favor Da vacinação Você vacinou Eu tomei Participei do estudo Olha que legal E como é participar De um estudo Como foi Essa participação Assim É Houve um estudo Lá da Da Coronavac Na época Eu participei Aqui em Rio Preto Tomei as duas doses Num intervalo De 15 dias 15 dias Faz um tempo Foi 15 dias Mas eu não sabia Então apliquei Uma injeção lá Durante No dia que eu apliquei Tinha outros colegas Outros profissionais Da saúde Não foram só para médicos Foram profissionais Da área da saúde Que tomaram Depois E muito tempo Depois Quando foi aberto A gente fala assim Aberto o cego Que foi divulgado Realmente Chamaram a gente E foi Dada a notícia Você recebeu o placebo Daqui a dose Vamos fazer hoje A dose Da vacina Correta Mas para mim Quando eu falasse Você tomou A vacina Fiquei muito feliz Entendeu? Ai deve ser emocionante Poder colaborar Para a ciência Você fez parte Da história Da humanidade Eu também Eu estava com medo De pegar Eu confesso também Tive a oportunidade De participar Dentro da oncologia A gente Vê muitos estudos Em andamento Por vários tipos De doenças Que recidivaram Doenças que tiveram Pacientes que tiveram Progressão de doença E hoje tem a possibilidade De participarem De estudos Que possam Estar contribuindo Para o seu tratamento Existem regras Existem todas Todo um processo É ético Legal Não é simples Entre qualquer um Não tem Vários critérios É muito rigoroso Participar disso Então O paciente Pode participar Desse estudo Para saber Se aquele tratamento Vai ou não Beneficiar Em algum momento A sua doença Para vários tipos De câncer Existem estudos Em andamento Olha Não deu certo Acabou Fechou o estudo Mas quando o paciente Participa de um estudo Ele já participou Aquele medicamento Já passou Por outras fases Que pelo menos Comprovou que Mal Não faz Tá Então ele não pode Fazer mal O paciente Se ele fazer mal Não pode ser Ofertado A humanidade A população Tá Então a gente Só não sabíamos ainda Quando eu participei Qual seria A eficácia Né É Se ele ia Beneficiar Se ele ia Ou não Se eu ia desenvolver Doença Ou não Se eu ia ter Sintomas médios Sintomas leves Se mesmo assim Eu ia participar É Estar Internado Ou não Teve pacientes Que participaram Do estudo também Foram internados Foram Para a UTI Mas só que assim A mesma coisa Na cardiologia Na oncologia Na nefrologia Tem pacientes Que tem a mesma doença Tem o mesmo diagnóstico O mesmo quadro O mesmo estágio Da doença Porque alguns pacientes Vão bem Outros pacientes Não vão bem Isso aí é uma Questão individual Que cada um Tem a sua Diferença Porque uns Tem sintomas Leves Outros Tem sintomas Médios Outros Tem sintomas Mais Severos Porque teve gente Lá atrás Antes da vacina Não tiveram sintomas Outros tiveram sintomas Leves Moderados E graves Não tenho Não tenho porquê Doutor Ainda não Não conseguiram descobrir Pelo menos no caso Da covid Ainda não tenho É assim A gente sabe assim Que a idade O paciente mais idoso Sofre mais Tem um sistema Imunológico mais Demilitado O paciente que tem Outras comorbidades Também Tem outras doenças Também Por exemplo A gente vai fazer Um exame pré-operatório Uma avaliação Pré-operatória Para um paciente Que vai ser submetido A uma cirurgia oncológica Por exemplo De Para retirar Por exemplo O intestino O paciente que é jovem Não tem nenhuma comorbidade Ele tem uma recuperação Muito boa O paciente idoso Já tem Já mais É mais debilitado Tem já Várias limitações Diabetes Hipertensão Outros problemas de saúde Tem uma Evolução Talvez Não tão favorável Ou talvez Mais lenta Uma recuperação Mais lenta Do que o outro Mas também O contrário Também é verdade Tem muito paciente idoso Que vai muito bem E um paciente mais jovem Não vai tão bem Então não há uma regra Não é uma regra De modo geral Essa é a Vamos falar assim É a história natural Vamos falar assim O paciente mais Idoso Ele tem necessidade de cuidados Mais intensos Do que o paciente mais jovem Que legal Interessante Não é não E a gente assim A gente já vai aprendendo aqui Porque E assim Se você não fosse médico Você seria o que? Você já pensou nisso? Piloto de avião Sério? Ah, que delícia Que gostoso Mas você tem? Você fez curso? Ou é só um desejo mesmo? Ou você? Eu tenho três aviões Você dirige? Você pilota? Não Você é um pequenininho Eu falei Nossa Que dica Eu já ia pedir para passear Eu falei Olha que absurdo Eu gosto Eu acreditei Era o modelo que você tem? Imagina Não Longe disso É assim Eu gosto Eu tenho muita curiosidade Às vezes eu estou passando Para a rodovia ali Às vezes eu vejo Um avetor chegando Eu paro o carro Eu vejo o avião Passar por cima de mim Ou até mesmo O aplicativo Às vezes eu fico em casa Devota Aquele aplicativo De avaliar os aeroportos Do mundo inteiro Tem um mapa mundo ali Tem um monte de aviões voando lá Onde ele decolou Onde ele vai pousar Eu fico muito Que gostoso A aviação é fascinante mesmo É E você acha assim Que por exemplo Hoje em dia ainda A faculdade de medicina Ela é elitizada Porque Porque assim É muito difícil Acho que é uma das mais concorridas E a pessoa precisa De muito estudo E às vezes tem As particulares É muito dinheiro Então Como que você E teria como De alguma maneira Democratizar isso Ou você acha que não Como que você vê isso Olha eu acho assim Eu acho Não só medicina Mas todos Deve ter melhor Acessibilidade Acesso A todos os cursos Não só para medicina Ah você quer fazer direito Você quer fazer medicina Você quer fazer Publicidade Você quer fazer Pedagogia Você quer fazer O que você quiser Eu acho assim Eu sou muito favorável Tem que começar Lá de trás O mesmo O livro Que um aluno Lá do sul Estuda Lá do nordeste Devia ser a mesma coisa Pelo menos A nível de Brasil Vamos falar de nível de Brasil Então a educação Deveria ser Melhor Uniformizada Uniformizada O professor Devia ser mais estimulado Mais capacitado Mais incentivado Entendeu Melhores condições de trabalho As escolas Melhores estruturadas Né E para quando Chegar no curso Você fala Eu quero fazer Então faculdade Eu sei que existem Uma Uma Um processo seletivo Tem um vestibular Né Mas assim A questão Da 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 elitização Eu acho que não Tá Eu acho que Infelizmente A gente percebe Assim que É Que existe Essa 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 situação Como posso dizer Essa desigualdade Essa desigualdade Mas assim A gente percebe Eu dou aula Na faculdade de medicina Também E a gente percebe Alunos de várias cidades De várias Várias histórias Tá Mas tem bastante Aluno preto Por exemplo Não Não tem Realmente tem poucos Tá É Tem alunos De várias histórias Tem lá Por exemplo Tem o 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 é ruim, é difícil, não tem e quando tem é difícil, muita burocracia, e eu percebo que hoje, independente, tenho vários cursos, converso com vários colegas, vários amigos que dão aula em faculdade de Direito, faculdade de Ciências, faculdade de Letras, faculdade de Medicina, a gente percebe que a gente vê uma dificuldade muito grande do aluno ter aquela responsabilidade como a gente tinha antes e como os nossos pais também tinham, eles falam que era uma coisa muito rigorosa, era muito exigido do aluno, hoje o aluno quer estudar pela aula, pelo slide, pela projeção, não quer pegar um livro, não quer estudar por um livro, falta demais, tem o estágio, não vai, então em várias faculdades, uma só não, em vários cursos, em várias faculdades, em várias cidades. O problema está em vários níveis, o que você falou é lá na base, o aluno já não teve uma educação de base e aí fica cada vez mais difícil, aí só quem tem mesmo, mas, né, uma estrutura maior que vai conseguir, né? E o aluno não aceita chamar a atenção. É, também tem essa, né? Entendeu? O aluno ficou mimado, né? Ficou mimado, assim, eu acho que falta essa questão da... De outras disciplinas, outra forma de educação deveria vir junto, e não, isso não pode, eu acho que não é na faculdade que ele tem que aprender isso. Tá, eu acho que depois disso aí, depois a gente vai ver isso lá no profissional que vai ser formado lá na frente. Porque, por exemplo, tem profissões aí como, por exemplo, juiz, promotor, tudo bem, tem todo respeito por eles, que eles dedicaram bastante, estudaram bastante, só que porque, assim, tem altos salários, várias regalias, e porque também um professor também não pode ter. Se já é o começo da formação mesmo, né? Que já é a base, né? Exatamente. Oswaldo, muito bom o papo, né? Já tá dando o nosso horário. O nome do nosso podcast é Sem Tabu, Sem Tabu Podcast. Então, a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados se tem alguma coisa que para você ainda é tabu. Ah, Denise, não, acho que eu acredito que não. Não tenho, assim, nesse... Eu queria, assim, o que eu poderia dizer? A gente tá vivendo uma situação melhor, né? A gente vê... Eu sei que eu posso chamar que isso é um tabu, né? Uma condição melhor para se viver, uma condição mais homogênea, né? Processos à educação, saúde, transporte, segurança, alimentação, moradia. Tanta coisa que eu vejo, assim, que ainda que talvez melhorar a nossa realidade, a nossa vida, e talvez isso seria um tabu, se é que eu posso falar isso, seria um tabu, né? Eu acho que hoje em dia eu ficaria nisso. É uma pergunta que eu faço, por que que não é tão difícil? E o que que você falaria para os jovens, né, que tá pensando em fazer medicina? Você, com toda essa experiência, assim, o que que você falaria para ele, assim? Olha, assim como várias outras profissões, tem que ter muita dedicação, tá? Às vezes você abre mão da sua família, você abre mão, por exemplo, de viajar, de passear, estar com os amigos, o seu domingo, exatamente, isso é... e depende da especialidade que você vai fazer. Tem aquela especialidade que você vai no consultório de manhã, à tarde você fecha, acabou, vai embora. Agora, tem aquelas especialidades que exigem mais de você, né? Eu falo assim que o cirurgião é muito exigido, né, porque o paciente precisa, às vezes, operar, às vezes, em momentos de urgência, no final de semana, à noite, fazer outra cirurgia novamente, o pediatra, obstetra, então são várias áreas da medicina que exigem bastante. E não pensa, assim, que hoje a medicina é uma coisa que você ganha dinheiro. Lógico, tem áreas que ganham dinheiro. Entendeu? Aí você precisa ver o que você se propõe a fazer. Você quer uma qualidade de vida, você quer ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro em várias outras profissões. Depende da maneira com que você quer ganhar dinheiro. E achando que você vai, vou ir para a medicina porque eu vou ficar rico. Não vai, não pensa que... Não vai com essa cabeça, não, porque... Você vai ficar frustrado se você não... Você pode ser frustrado. Se você não ficar, né? Exatamente. Você pode ser frustrado. É muito trabalho, tem uma remuneração, mas é muito trabalho. Tem uma dedicação muito grande. Eu acho que é isso, né? Quem gostou de você e falou, nossa, eu quero conhecer mais sobre ele. Você tem alguma rede social, algum lugar que as pessoas podem conectar com você? Tem o meu Instagram, o Oswaldo Passos Filho, o Oswaldo com W, tá tudo junto. A gente vai deixar na descrição aqui, tá, gente? Tem o nosso Instagram da nossa equipe, Inca Rio Preto, Instituto do Câncer Rio Preto. Nosso Instagram é Inca Rio Preto. Ok, vamos deixar aqui também. Instagram, nosso Facebook, nós temos o nosso YouTube também, nós temos o nosso canal. Nossa, ele tá em tudo quanto é lugar, é isso mesmo. Nosso site, www.incariopreto.com.br. Que bom, Oswaldo, parabéns pelo meu trabalho, viu? Imagina, eu agradeço a oportunidade. A gente queria agradecer pela disponibilidade, assim, parabéns pelo serviço e é isso aí, né? Pela dedicação. Eu espero que a gente não se encontre, né, assim, no hospital, assim, só na... Mas tem que ir lá pra fazer prevenção, tá? Tá, então... Você não vai no oncologista lá só pra... Tá vendo, ó, tá vendo? É isso aí. Tem a parte boa, buscar orientação, buscar informação. Então tomara que eu encontre só na prevenção. Ó, não era nada demais. Não era disso, então por favor. Exatamente. Então, obrigado, assim, e até a próxima. E você, gente, que tá aí, ó, vai lá, curte, compartilha, manda pros amigos, pro grupo da família, pra todo mundo, porque eu acho que, é, uma entrevista como essa é importante que todo mundo saiba pra se cuidar realmente, tá bom? E toda quarta-feira, às 20 horas, entra aqui no canal do YouTube da Detremura, que vai ter uma entrevista bem interessante pra você, tá bom? Obrigado, gente. Não esquece a joinha. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.